Se tem mulheres no controle eu vou Deslizo melodia, muita ideia que foi Mas as minas de aproximação Oi, brand brand, revolution na cama Feminina, união que fortalece Sem competição, que tão atrasada Se o foco é os homens, já tamo errada Quando eu disse não, aquele aliado desapareceu Foi arrebatado no nome de Deus Julgou meu pecado, notei que eu devia ter desconfiado Já te agrediu, defende família, defende fuzil Damos graças pelas oportunidades De todos que se erguem Contra esse governo fascista